Na, 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 na Sei que o Senhor está comigo Sei que está presente em qualquer lugar Por isso enfrento tudo nesta vida Na batalha ou no perigo posso lhe chamar Estou passando no deserto Enfrentando provações Já me sinto quase morto Sem forças pra lutar Amém, glória a Deus, bom dia Paz do Senhor Jesus, povo de Deus Deus abençoe a sua vida Que o Senhor encha a sua vida de muita paz Que o Senhor conceda aquilo que deseja o seu coração Que o Senhor abençoe a você e a sua família Que o Senhor derrame da sua glória sobre a sua vida Queridos, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal E compartilhar este canal com as pessoas Para abençoar mais vidas E você nos ajuda a fazer a obra de Deus Marque o sininho E olha, coloque aí nos comentários O seu pedido de oração Eu peço oração pra mim e minha família Fulano, cicrano e beltrano Se você quiser colocar seu nome Eu sou fulano Eu sou fulana Estou pedindo oração pra mim e minha família Pronto, a gente vai orar por você Nas três caravanas que estamos fazendo em Israel Um em junho agora, outro em novembro E outro em junho do próximo ano Nós vamos estar orando pela sua vida Orando pela sua família E Deus vai fazer coisas maravilhosas Em todos os lugares onde Jesus operou grandes milagres Nós vamos passar lá Com a nossa caravanda Orando por você e pela sua família Vamos falar hoje de um assunto muito interessante Que é a inveja Vamos trazer aqui Um estudo sobre inveja O que Deus pensa da inveja E enquanto isso vamos mostrar Vídeos de pássaros Vídeos lindos De pássaros voando De pássaros tecendo seus ninhos Criaturas maravilhosas de Deus Quando a gente vê tantos pássaros Tanta variedade de pássaros A gente imagina como Deus é tremendo, né? Como Deus é maravilhoso Glória ao nome de Jesus Deus diz que a inveja é pecado Em todos os textos da Bíblia Todas as referências sobre inveja Têm uma má conotação Ela quase sempre é referida Como zelo, ciúme Sempre no mau sentido da palavra A inveja é um sentimento forte Um sentimento mau Que a pessoa que tem Ela possui algo terrível dentro de si Que lhe faz muito mal É um sentimento egoísta Por parte da pessoa Há muitos textos Que nos aconselham A não sermos invejosos Justamente por ser ele Um sentimento mau A inveja também É estar ligada à cobiça E faz parte dos dez mandamentos de Deus Como você pode ver em Êxodo 20 e 17 Esse sentimento nos leva a pecar A fazermos coisas Que até podem ser condenadas pela lei Quando o apóstolo Tiago fala Sobre as guerras que acontecem Ele diz que elas são os resultados De um coração invejoso Por isso é muito importante Tomar cuidado com esse sentimento Porque ele pode levar você à ruína Não ter inveja dos que praticam a maldade Salmo 37, 1 e Provérbios 23, 17 Não seguir os seus caminhos Provérbios 3, 31 A inveja apodrece os ossos Provérbios 14, 30 Ela pode ser incontrolável Provérbios 27, 4 Traz confusão e toda espécie De coisas ruins Tiago 3, 16 Ainda que um sentimento ruim E difícil de dominar Infelizmente possa habitar dentro de cada um de nós Nos cabe dominá-lo Como qualquer outro sentimento Entretanto é sempre bom lembrarmos Das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2 Considerando os outros superiores a si mesmo Quando consideramos os outros Deixamos de pensar só em nós Temos menos inveja E somos duplamente abençoados por isso Também podemos ser alvo de inveja A inveja de outra pessoa Pode causar problemas em nossas vidas Quando pessoas se viram contra nós E tentam nos fazer mal Mas a Bíblia diz que a vingança Não é a solução Devemos orar por quem nos persegue E mostrar amor Lucas 26, 27 Lucas capítulo 6, 27 e 28 Assim Todos que nos causa Coisas injustas Vão sofrer a justiça de Deus E os invejosos Vão sofrer a injustiça de Deus Vamos ver algumas pessoas na Bíblia Que tiveram problemas por causa da inveja Raquel Por não poder ter filho Culpando o seu marido Jacó em Gênesis 30 José Quando foi vendido pelos seus irmãos Porque era o preferido do seu pai Jacó Gênesis 37 Davi Quando veio da batalha contra os filisteus A sua fama se espalhou pelo reino Levando Saúl a tentar matá-lo 1 Samuel 18 Davi Quando possuiu Bate-seba Mulher de Urias Levando-o também A mandar matar o marido 2 Samuel 11 Judas e os fariseus Quando entregaram Jesus Às autoridades Mateus 27, 18 A inveja é vista na Bíblia Como um sentimento reprovável Esse sentimento Vem de dentro do próprio homem E o contamina Nós precisamos ter cuidado Irmãos Isso para não nos trazer Coisas ruins Em nossas vidas Porque a gente De repente Vai ter coisas Que desagradam a Deus E vai atrapalhar A nossa vida com Deus É preciso termos conhecimento Do que Deus ama Do que Deus gosta Nós temos dentre os maiores pecados Pecados como o orgulho Está ligado à vaidade A soberba Orgulho é quando alguém Se acha superior Desprezando outras pessoas Também é a falta de reconhecimento De nossa dependência de Deus Orgulho é o oposto da humildade A Bíblia diz que os orgulhosos serão humilhados Mas os humilhados serão exaltados Segundo Samuel 22, 28 Nós temos aí também Voltando a falar aqui da inveja A inveja é uma forma de cobiça Quem tem inveja Não se alegra Quando outra pessoa Recebe uma bênção Porque quer que essa bênção Seja só para si A inveja é egoísta A Bíblia nos avisa Não termos inveja Mas ficar contentes Com o que temos E nos alegrar Com a alegria dos outros Gálatas 5, 26 Tem também a avareza A avareza é um apego doentio Às riquezas Há pessoas avarentas Que acumulam riquezas E não gostam De ajudar as pessoas Pensam somente em si E o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal É o amor ao dinheiro Não é ter dinheiro Se você tem dinheiro É generoso É bondoso Ajuda a obra de Deus Ótimo Mas se você é egoísta E quer só para você Isso vai lhe trazer Sérios problemas Tem a questão da raiva Da ira Ira é ficar zangado Agindo de forma cruel Ou violenta Há coisas que nos deixam Zangados e com razão Mas a ira Cria uma reação errada Quem é dominado pela ira Aldeia seu irmão E quer vingança Não conseguindo perdoar A Bíblia nos ensina A dominar nossa raiva Vencendo o mal Com o bem Romanos 12,19 E a luxúria? A luxúria é o desejo Por prazeres carnais errados A pessoa dominada pela luxúria Vive para os prazeres Sem exercer domínio próprio A luxúria leva A imoralidade sexual Porque a pessoa Não controla seus desejos A Bíblia nos exorta A fugir da imoralidade sexual E a controlar os nossos corpos Como está em 1 Coríntios 6,18 Tem pessoas que comem demais Isso chama-se Pecado da gula Gula é quando você come Mais do que é preciso Só pela vontade de comer Também está ligado A bebedeira E a falta do domínio próprio O guloso só pensa No prazer de comer E maltrata seu próprio corpo A Bíblia nos ensina A evitar bebedeiras E glotonaria E repousar os nossos corpos Nossos corpos Respeitando os nossos corpos Agora vem um pecado Que muita gente tem E olha Esse pecado é terrível Que é o pecado da preguiça Preguiça de tudo Preguiça de fazer qualquer coisa Preguiça é não querer trabalhar Todos temos o direito De descansar Mas também temos que trabalhar Para sustentar nossas famílias E a nós mesmos O preguiçoso O preguiçoso está fugindo As suas responsabilidades Só por causa Que enfrentou alguns problemas Arruma mil desculpas Tem preguiça até de ler a Bíblia E aí fica pobre E não tem o reconhecimento Nem as bênçãos de Deus Tem coisas que Deus detesta A palavra de Deus diz Que a Bíblia tem uma lista De pecados que Deus detesta Olhos altivos Línguas mentirosas Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos Pés que se apressam Para fazer o mal A falsa testemunha Que espalha mentiras Aquele que provoca discórdia Entre irmãos Tudo isso É detestado por Deus Nós temos que ter cuidado Para não nos contaminarmos Em meio a tudo isso Gostaram aí das imagens Dos pássaros Que coisa linda Que coisa linda né A variedade de cores Do maior pintor do mundo Maior arquiteto Aquele que sabe todas as coisas Criador de todas as coisas A gente vê os pássaros As coisas mais lindas Que Deus fez para nós Louvado seja o nome de Jesus Cristo Vamos orar irmãos Vamos fazer uma oração Agradecendo a Deus Dizendo Santo Pai Eterno Deus Nós agradecemos Por toda a beleza Que o Senhor colocou Na natureza Deus Pela beleza Que o Senhor colocou Nos pássaros Nos animais Os céus e a terra Proclamam a sua glória O que diz a sua palavra Paisinho querido Deus amado Nós queremos louvar O teu santo nome E agradecer Por todo esse mundo belo Que o Senhor criou Para todos nós Pai Se tem homens Que deturpam A beleza Que o Senhor criou Em cada pássaro Em cada animal Nas coisas da natureza Mas nós sabemos Pai Que existe o povo do Senhor Que louva o Senhor Junto com a natureza Existem os crentes Em toda a terra Que amam Deus A tua presença Obrigado Senhor Obrigado Porque o Senhor Tem guardado Debaixo da tua santa E poderosa mão As nossas vidas Oh Deus Nós somos felizes Porque temos o Senhor Abençoa Senhor Nesta manhã Neste dia Todos os teus filhos E filhas Derrama da tua glória Sobre a vida deles E delas E nos enche Da tua alegria Oh Deus Obrigado Obrigado pelo teu sustento Pelo teu alimento Pelo teu amor Pelo teu carinho E abençoa E abençoa todos Ovelhinhas que nós Ovelhinhas que nós amamos Que nós queremos bem Ovelhinhas Deus Que nós tratamos com todo carinho E cuidamos com todo amor Senhor Obrigado Continua abençoando Continua cuidando De cada uma delas E deles E nos dando Deus a paz Que excede todo entendimento É isso que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém queridos A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Eu não vou nem aparecer Porque esses pássaros Estão tão lindos Eu prefiro encerrar Com a imagem deles Um beijo carinhoso Deixe nos comentários O seu pedido de oração E compartilhe essa mensagem Deus abençoe Até daqui a pouco No culto do lar Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo